Vamos conversando com o presidente, o porta-voz do Comitê de Enchente e Presidente do Comitê de Bacias do Rio de Janeiro, Selen Mualen. Selen, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes do Conexão Itajubai e da Panorama. Selen, mais chuvas e mais uma vez a população ficou preocupada em toda a região com a situação do rio Sapucaí e dos rios seus afluentes. Como é que está agora essa situação? Como é que está hoje? E o que tem de previsão? Ô Otávio, pra Itajubai a situação é de absoluta tranquilidade. Com exceção dos ribeirões aí, Anilma, Zé Pereira, que qualquer chuvinha eles põe água pra fora, no Sapucaí a situação é de absoluta tranquilidade. Choveu um pouquinho nas cabeceiras, mas nada preocupante. Nós estamos mantendo só o estado de atenção agora, está saindo o Piranguinho, mantendo só pra Santa Rita do Sapucaí. Piranguinho está saindo do estado de atenção? Santa Rita continua, porque o nível lá continua subindo. Quer dizer, toda aquela água que passou aqui antes de ontem, está passando agora por Santa Rita. Ah, certo, certo. E Piranguinho, você falou que está saindo do estado de atenção, é isso? Piranguinho não está mais. Não está mais? Piranguinho não está passando agora. Aham, aham. E Santa Rita que continua o estado de atenção. Ô Sellen, então existe alguma previsão de chuva forte ou as chuvas continuando nesse ritmo que estão? Elas oferecem algum risco para o nível do rio Sapucaí? Olha, Otávio, a gente não trabalha com previsão de chuva, né? O nosso sistema, ele é baseado realmente no nível do rio lá nas cabeceiras. A previsão do CPTEC lá, do INPE, continua aqui para a região do sul de Minas Todinho, na bacia aqui do Sapucaí, na bacia do Verde, na bacia do Grande, bastante chuva. Está muito carregado, muitas nuvens. Então, eu acho que vai continuar chovendo, pelo menos a previsão, até domingo. Mas, para as próximas horas, né, as próximas pelo menos oito horas, aqui para Itajubá, a situação que o sistema de monitoramento está nos mostrando é de absoluta tranquilidade. Agora, eu pergunto a você, nesse ritmo de chuvas que tem caído, pode haver, existe o risco do rio Sapucaí sair da sua cara, transbordar? Existe sempre o risco, mas eu diria que esse volume de chuva que caiu na quinta-feira passada, que caiu antes de ontem, ele é plenamente, vamos dizer assim, administrável. O rio, faltou aí coisa de um metro e vinte, um metro e trinta para pôr água para fora. Quer dizer, tem que chover mais do que choveu na quinta-feira passada e de domingo para segunda. Ok, ok. Sérgio, recomendações para a população? Aquelas de sempre. Confie no sistema de monitoramento, confie nas pessoas que estão falando, confie nas suas rádios. A gente tem que agradecer as rádios, a gente está tendo uma receptividade muito boa de todas as rádios aqui do município, inclusive de Santa Rita e de Pozolec. Então, é confiar na informação que vai ser transmitida pelas rádios. Inclusive, aí, o Conexão e a Panorama. Ok. Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade e muito obrigado pelas informações. A gente que agradece. Um abraço para você e para os ouvintes. Outro grande, eu conversei aqui com o porta-voz do Comitê de Enchente e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de Sapucaí, Sérgio Moala, emprestando esses esclarecimentos em relação à situação do Rio de Sapucaí, tranquilizando a população.